Olá meus pets, tudo bom com vocês? Aqui é a Bibi e o vídeo de hoje eu mostrei pra vocês um pouquinho do sábado com o Dom. Vamos tomar sorvete e vamos no pets comprar alguma coisinha pra ele. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de hoje que eu sou, pra não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Tick tock, tick tock Tick tock, tick tock Tick tock, tick tock The bird looked at the clock The clock struck too Away she flew Tick tock, tick tock Hickory dickory duck The dog barked at the clock The clock struck three Biddy biddy Hickory dickory duck Tick tock, tick tock Hickory dickory duck The bear slept by the clock The clock struck four Tick tock, tick tock He ran out the door He ran out the door Biddy 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 Tick tock, tick tock Tick tock Hickory dickory duck The bee buzzed round the clock The clock struck five She went to her hide Biddy biddy Tick tock, tick tock Hickory dickory duck Hickory dickory duck The hen packed up the clock The clock struck six A little six Hickory dickory duck Tick tock, tick tock Hickory dickory duck Tick tock, tick tock If I open all of my eyes I can see the skies I can see the sky See in the sky See in the sky Watch your Teased Tick tock Well, not I'm 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 M The UCKchaft Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pega E aí 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 banho, então ficha pia todo no cabelo, porque eu tenho que dar banho nessa criança, porque é horrível colocar toque e dar banho nele, nem banho ele gosta, ele nem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto